Deixa o vento te tocar Deixa o coração pedir Passa o tempo parar Sinta a brisa do mar Deixa o vento te seguir Deixa a luz te iluminar Deixa a lágrima cair Faça o medo acabar Abra a porta e veja o mar E comece a sorrir O amor maior virá O amor maior virá O amor maior O amor maior O amor maior virá Deixa o céu te mostrar Deixa a vida prosseguir Faça do teu caminhar Algo pra comemorar Deixa o preconceito Deixa o preconceito ir Deixa a chuva te molhar Deixa o menino sorrir Sorrir Faça o verde se espalhar Que o amor maior virá Que o melhor está por vir O amor maior virá O amor maior virá O amor maior O amor maior O amor maior virá O amor maior virá O amor maior O amor maior O amor maior virá O amor maior virá O amor maior virá O amor maior virá Amém. Amém. O tempo não é bastante pra nós Ele nos aproxima mais Por tantos risos, tantas fotos Tantos gestos de um amor Que é tão especial Algo que não é normal O mundo para pra você sorrir Tudo de bom está por vir Sigo esse caminho, minha vida Meu desejo é sempre te fazer feliz Sempre te fazer feliz Vem cá me abraçar e dar um beijo Te dei meu coração E pintei verde claro no céu Dos teus olhos tão verdes de amor Vem cá me abraçar e dar um beijo Te dei meu coração E pintei verde claro no céu Dos teus olhos tão verdes de amor O mundo para pra você sorrir Tudo de bom está por vir Sigo esse caminho, minha vida Meu desejo é sempre te fazer feliz Sempre te fazer feliz Sempre te fazer feliz Vem cá me abraçar e dar um beijo Te dei meu coração E pintei verde claro no céu E pintei verde claro no céu E pintei verde claro no céu Dos teus olhos tão verdes de amor Dos teus olhos tão verdes de amor Dos teus olhos tão verdes Tão verdes de amor Dos teus olhos tão verdes de amor Dos teus olhos tão verdes de amor Dos teus olhos tão verdes de amor Sei que o meu desejo Vou realizar Já não sinto medo Sigo em frente Eu tenho tua palavra No meu caminhar E sonhos que alimentam Minha mente Sei que o horizonte Sempre é maior Mas eu sou muito mais Que um vencedor Sua força Me faz crer No impossível Nada é mais lindo Que o teu amor Eu te amo e tudo Que vivo só me traz felicidade Esse amor com tanto carinho Me mostrou toda a verdade Sentimento que traduz A eternidade Um verão sem fim Você cuidando de mim É um sonho que se torna realidade Sentimento que traduz A eternidade A eternidade Eu te amo e tudo Que vivo só me traz felicidade Este amor com tanto carinho Me mostrou toda a verdade Sentimento que traduz A eternidade Um verão sem fim Você cuidando de mim É um sonho que se torna Realidade Eu quero te contar Num verso que fiz Que o meu coração Está feliz E quero te mostrar Num desenho de giz Tudo que na vida Eu sempre quis Quem não quer O absoluto amor Um porto seguro Um cais O céu Quem não quer Na vida Este amor Uma rede E na sombra O eterno Céu Eu Quero lhe cantar Aquela canção Que fiz vendo o mar Na solidão E quero te dizer Que a vida É assim A simplicidade É Seu fim Quem não quer O absoluto amor Um porto seguro Um porto seguro Um cais O céu Quem não quer Na vida Este amor Uma rede E na sombra E na sombra E na sombra O eterno Céu Eu Quero te contar Num verso que fiz Que o meu coração Está feliz E quero te dizer Que a vida É assim A simplicidade É Seu fim O sonho não é fantasia O medo pode dar fobia Um passo pode ser mudança Ninguém repete a mesma dança A vida é um grande arrochel Pintura óleo feita Com pincel Não quero não querer um dia Querer é minha alegria Da inveja tenho alergia Da lealdade nostalgia A vida é uma torre Rumo ao céu E a humanidade Uma grande papel Deus é maior Que o imaginário E só o seu amor revela O alimento Que sustenta A luz do mundo O sal da terra A vida Passa a ter explicação Quando se tem Jesus No coração A vida é Um grande Arrochel Pintura óleo feita Pintura óleo feita Se inscreva no canal Se a verdade está na sua frente Se os momentos mais felizes que você não esquece Já não existem mais Se teu olho mirar na miragem Se tua vida ficou seca numa marropagem Você sempre pode mais Você deve ser feliz Você é um aprendiz Plante uma flor Regue com amor Todo dia o sol vai te ajudar Não tenha medo de Deus Ele quer te ver sorrir Olhe para o céu E não chores mais Somente se for de muita felicidade Sou um louco persistente Convincente Realmente diferente Crente no meu acreditar Eu amo o anjo do mar Do que penso vivo e sigo o meu presente A coragem reduz nos meus passos O meu caminhar Na beira do mar Sempre eu me vi feliz Sempre eu me vi feliz Oh, oh, oh Quando sou um aprendiz Plantei o amor Reguei com amor E hoje o sol Brilha minha vida Eu sou um filho de Deus Oh, oh, oh Que insiste em percorrer Pela contramão Dos que pensam ser Hoje eu só choro De muita felicidade De muita felicidade Chego o caminho do sol Lindas flores em um jardim Lindas flores em um jardim Emoção no ar Seu amor em mim Caminhar Ondas vêm e vão me mostrar De nada na vida é igual Entre o bem e o mal Você deve e pode optar Vem comigo Meu destino é o sol Esse lindo amor Esse lindo amor me faz voar Sua palavra permanecerá Nada nesse mundo pode soltar Nada nesse mundo pode soltar Vejo as crianças a sorrir Paz na terra Paz na terra Vem comigo Vem comigo Vem comigo Meu destino é o sol Vem comigo Lindo amor Meu destino é o sol Lindo amor me faz voar Sua palavra permanecerá Nada nesse mundo pode soltar Vem comigo Vem comigo Vem comigo De tudo o que eu mais quero Estar com você é bom demais E tudo que eu puder te dizer Não vai expressar o meu amor Nada que eu possa te demonstrar Nem o mais lindo lugar, seja onde for Amar é contar as estrelas do céu Amar é sorrir sem saber o porquê Amar é se sentir mais leve que o ar É viver É você, meu motivo É você, minha vida É você, sempre foi você E assim será o meu amor Amar é contar as estrelas do céu Amar é sorrir sem saber o porquê Amar é se sentir mais leve que o ar É viver É você, meu motivo É você, minha vida É você, sempre foi você É assim, meu amor É você, meu motivo É você, minha vida É você, sempre foi você E assim será o meu amor Amar é você, meu amor Teu amor secou as minhas lágrimas E é tão bom saber Que é pra valer Ter o seu amor me fez crescer Hoje já não sinto solidão Bate bem mais forte o meu coração E é bom ser feliz E então descobrir Todo o sentido de existir Eu te amarei de todo o meu coração Para sempre Para sempre Eu te amarei de todo o meu coração Eternamente 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 Hoje já não sinto solidão Bate bem mais forte o meu coração E é bom ser feliz E então descobrir Todo o sentido de existir Eu te amarei de todo o meu coração E eu te amarei de todo o meu coração Eternamente Eternamente E eu te amarei de todo o meu coração E eu te amarei de todo o meu coração E eu te amarei de todo o meu coração E eu te amarei de todo o meu coração E eu te amarei de todo o meu coração E eu te amarei de todo o meu coração E eu te amarei de todo o meu coração E eu te amarei de todo o meu coração E eu te amarei de todo o meu coração E eu te amarei de todo o meu coração E eu te amarei de todo o meu coração E eu te amarei de todo o meu coração E eu te amarei de todo o meu coração E eu te amarei de todo o meu coração E eu te amarei de todo o meu coração E eu te amarei de todo o meu coração E eu te amarei de todo o meu coração E eu te amarei de todo o meu coração E eu te amarei de todo o meu coração A minha oração É para refletir É para te ver sorrir Para me sentir feliz A minha oração É sobre repartir É um ter aonde ir É ser um aprendiz A minha oração Não é no singular Nem minha ela é Pertence a quem amar A minha oração É livre pela fé É o que me faz de pé É o que me faz cantar E nela eu desejo Um tempo mais igual Longe de temporais De noites sem ter paz E dela eu quero ver Apenas emoção De nunca compreender A verdade absoluta De ser A minha oração É de submissão É pra saber viver Um dia a cada vez A minha oração É um agradecer É repartir É repartir O pão É sim e não Talvez E nela eu desejo Um tempo mais igual Longe de temporais De noites sem ter paz E dela eu quero ter Apenas emoção De nunca compreender A verdade absoluta De ser É inclusive Aleluia O pão Fixo numa ideia Louco pela saída Porta trancada sem chave Vejo uma muralha Um pensamento tolo Um sentimento que esconde Tenho que voar Alto como uma guia Preciso me libertar Tenho que sentir Meu coração pulsando O amor primeiro buscar Tenho que mostrar Que ninguém é sozinho Basta achar Poder confiar O fluxo da bondade Correndo em tuas veias E tudo então mudar Todo ódio Todo ódio lança Para fora do ninho O importante é amar Não falar de ninguém O perdão é divino Quem somos nós Para julgar Tenho que mostrar Que sonhar é preciso E caminhar na ponte estreita E dar rumo ao meu coração Tenho que voar Alto como uma guia Alto como uma guia Caminhar na ponte estreita E dar rumo ao meu coração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Outro como uma guia Legenda por Sônia Ruberti